E o ladrão de residência que foi encontrado pela polícia? Olha lá o cara saindo. Agora, quer ver? Tô dando uma olhadinha no rostinho dele ali. Ele tá tímido, Percival. Ele tá escondendo o rostinho dele. Mas olha o rosto dele. Tá com a pele bem cuidada? Eu tô te perguntando que você vai ficar surpreso. Porque eu vou te contar agora. A pele dele, o que que você achou? Ei, Perci. Olha a pele do rapaz. O que que você achou da pele dele? Tá bem cuidada ou não tá? Olha o rosto dele. É um exemplo facial. Quer dizer, é um rosto liso. Parece que ele deu um tratamento especial. Olha, o rosto dele é impressionante mesmo. Tem muita gente que não tem um rosto assim. O dele é um rosto especial. Você viu que a pele dele é diferente, né? Sabe por quê, Perci? Esse homem foi preso numa clínica de estética. Denunciado pela própria beleza. Líder de uma quadrilha que invade mansões e condomínios de luxo. Pra se fazer passar pro morador, ele sempre se vestiu bem e cuidou da pele. O cara sempre cuidou muito bem da pele. Até que a polícia mapeando todos os passos desse homem descobriu que ele tinha mais um procedimento marcado. Ia fazer peeling. Não é qualquer procedimento. Eu tenho um amigo aqui na Record TV, o Zamatar, que esses dias veio pra cá parecendo um lagarto. É um peeling. Como é que é? Procedimento diamante. É isso, o Zamatar? Peeling diamante. É aquele que você vai com todo o aparato. Você joga um produto químico ali e depois vem com aquela microagulha que na ponta tem um diamante. E vai esfoliando a pele. Isso na hora fica tranquilo, mas dois, três dias depois, rapaz, a pessoa vai descascando completamente. A pele velha vai embora pra depois vir a pele nova. E o Zamatar aqui ficou bonito. O problema, viu, Percy, é que essa pele fica ali descamando por uma semana. Eu quero saber como é que esse cara agora vai descamar isso aí. No caso do nosso Zamatar, você sabe qual é o pretexto dele? Ele queria ficar com pele lisa que nem pêssego. É a cascata do Zamatar. Mas esse aí, esse aí quer ter uma aparência a melhor possível. Camuflar o rosto. Ficar com o rosto liso. É o que o Zamatar eu queria também. Ele queria tudo isso que você falou. Quer ficar bonitão. É. Só que o Zamatar não rouba, né? Esse sem vergonha tá na cadeia. Põe no ar. Os ladrões entravam nas casas pela cobertura ou usando chaves falsas, sempre com luvas e encapuzados. As vítimas eram surpreendidas pelos homens armados, muitas vezes enquanto dormiam. Eles normalmente faziam o local, né? Eles visitavam o local onde eles iam atuar, procurando vulnerabilidades para que eles explorassem e conseguissem ingressar na residência das vítimas com maior facilidade. Normalmente eles surpreendiam as vítimas enquanto elas estavam dormindo. A vítima era acordada sob a mira de uma arma de fogo. Eles subtraíam o máximo de objetos possíveis que eles conseguiriam carregar. A polícia conseguiu imagens de uma das ações do grupo. Repare que um homem passa observando as casas. Isso acontece pouco antes das 10 horas da noite, no dia 7 de fevereiro. O vídeo não mostra a entrada dos criminosos, mas quase duas horas depois, três homens passam pela rua com sacolas que, segundo as investigações, seriam os produtos roubados. Um dos integrantes dessa quadrilha acabou preso. Juscelino Amorim do Nascimento, de 46 anos, foi capturado logo após sair de uma clínica de estética, onde havia acabado de realizar um procedimento. Juscelino participou diretamente de ao menos quatro roubos aqui no recreio dos Bandeirantes, desde que deixou a prisão, em agosto do ano passado. Ele possui quatro condenações criminais, três delas por roubo. Todos eles com as mesmas características e modo de agir. Eles sempre agiam armados, com arma de fogo, usando toca ninja para cobrir o rosto, dificultar a identificação e também, muitas das vezes, usavam luvas. Os policiais também cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa dele, no Itaingangá. No local, foram encontrados diversos materiais, como joias e relógios, que a polícia acredita terem sido roubados das casas das vítimas. A busca e apreensão, nós encontramos também objetos que haviam sido roubados de residências, nas quais ele não esteve participando diretamente do roubo. E isso evidencia para a gente que ele participava de uma espécie de gestão dessa quadrilha, fazendo a venda para receptadores desses objetos que foram roubados da casa dessas vítimas. Há sete meses, a Lilian e a família passaram pelo momento mais traumático de suas vidas. Ainda estamos apavorados até agora. Eles entraram, renderam meu marido na garagem e entraram os três, encapuzados, todos eles mascarados, dizendo que tinha uma outra pessoa na garagem com uma granada. Entraram querendo saber de um elefante de ouro, de seis quilos de ouro, cofre, dólar, euro, joia, eles queriam tudo. Foram mais de duas horas sob o poder de criminosos, que ficaram o tempo todo fazendo ameaças. Colocou eu, meu marido e meu filho na cama, ficou com a arma o tempo todo na nossa, na nossa, em direção à nossa cabeça. Um deles ficou na porta do quarto, que antes eles apagaram todos as luzes e fecharam as persianas. E começaram a, um deles começou a fazer a limpa pela casa, o outro ficou com o telefone do meu marido tentando fazer pixie. O mesmo aconteceu com o seu Pedro Paulo, de 81 anos. Ele estava dormindo quando a casa foi invadida pelos bandidos. Parecia que tinham as chaves das portas do edifício, subiram pelas escadas, disseram que a porta de serviço estava semi-aberta, muito fácil de entrar. E me assaltaram às duas e meia da manhã. Eu estava no banheiro quando eles entraram com a arma de grosso calibre. Me renderam, ficaram lá mais ou menos meia hora procurando joias e armas, queriam as duas coisas. Eu estou na casa.